Você não devia estar na obra, filha. Vocês não precisam entregar. Sabotaram a gente. Como assim? Sabotagem? De que tipo? Sórdido. Covarde. Olha, mas não vou nem entrar em detalhes. Mas e o Leão? Meu Deus, se eu conheço aquele cabeçador, não é isso que vai fazer ele desistir. Não, mãe. O seu Leão ficou abatido de verdade. Eu nunca vi ele desse jeito. Ele convocou uma reunião de família. Eu não sei. Eu acho que dessa vez ele não vai aguentar. Mãe, eu acho que o Neiman conseguiu. Não. Não, se depender de mim, aquele dissimulado não vai conseguir nada. Alguém tem que dar um basta nas ações do Neiman. Calma, calma, Elia. Foi bom você ter me procurado. Porque um Neiman, um Neiman é muito perigoso pra ser confrontado assim, com a cabeça quente. Nossa, ele é dissimulado, ele é insidioso. É como uma ratazana. Chegou a hora de usar as mesmas armas que ele. O que é que você tá querendo dizer com isso? Fidelio. Fidelio, você sabe uma coisa sobre o Neiman que ninguém mais sabe. Um segredo terrível. Não, 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 não. Isso não, não. Esse segredo envolve uma terceira pessoa que seria terrivelmente afetada. Fidelio. Fidelio Neiman perdeu o controle. Ele não está nos dando nenhuma alternativa. Olha pra mim, Fidelio. Um dia você me disse que só lançaria a mão disso em caso de extrema necessidade. Pois bem. A hora chegou. Um dia você me disse que só lançaria a mão disso em caso de extrema necessidade.